Olá, amiguinhos! Ora bem, há uma aplicação recente que está a fazer furor na internet e nas redes sociais E basicamente é uma aplicação que permite fazer um playback de uma frase conhecida ou de um trecho de uma música Os sons para playback estão divididos em categorias e estão disponíveis em francês, inglês, holandês, alemão e polaco E o português? A quinta língua mais falada na internet? A segunda língua mais falada numa casa de triptease em Santa Maria da Azóia Que eu costumo frequentar 15 em 15 dias? Não está disponível no Dubs Match? Não é possível! Até agora! Eu tive a ideia de criar o Tugadab Shit, a aplicação portuguesa que permite fazer playback em categorias tão diversas como Ai que pobrezinho que eu sou! Eu não tenho nenhumas poupanças, eu quando fui viver para Paris pedi um empréstimo para poder estar um ano de sabático em Paris e poder viver Categoria Ai eu não mandava nada, eu até era bem mandado Sempre acolhi as decisões do Sr. Governador, nunca, por nunca eu tive alguma reação negativa e como já tive a oportunidade aqui de dizer Se o Sr. Governador alguma vez me tivesse dito que eu tinha que sair, eu saia não hora, mas é que era não hora Ou mesmo na categoria João Araújo Agora vou meter no Smart que fica ridículo porque sou gordo e aqui o Smart é pequenino O desporto também está representado nesta aplicação Tem que sempre chegar para ganhar, isso não coloca-se na cabeça dos jogadores, deste nível, essa palavra está sempre presente É o dia-a-dia, é apenas para nós não Bem, isto não é bem português O Tugadab Shit tem o melhor que se pode aprender na televisão jornalista portuguesa As mamas das mulheres não, as maminhas das mulheres com a água fria ficam empinadinhas com os bicos espetadinhos Uma classe Uuuuh, é caso para dizer Bom, e já que estamos no cinema, com esta aplicação podemos contracenar com a artista portuguesa mais consagrada internacionalmente Oh, yeah, put me in my ass You want in your ass? Yeah Wow, you are a dirty girl Yeah So how they do in Portugal? Oh yeah Ha, ha, ha Oh, oh Peço desculpa Bom Natal